Gente, gente, gente e mais gente. O Vivo Rio esteve absurdamente lotado com a Jukebox edição Cabaré. No domingo, dia 3 de julho, o pessoal chegou cedo e já no estilo para a festa. Esse óculos não tem grau nenhum, é só pra dar pinta. Não, é só pra, tipo, só pra compor o bisu. Então mostra o bisu, mostra o bisu todo. Os ganhadores da promoção DJ por um dia do Fino compareceram com sua galera? Quem é fino tem a oportunidade de ser fino, né Vinícius? Com certeza, né? Não é pra qualquer um, né? DJ mesmo eu só fui em algumas festas pequenas, porque eram só brincadeira mesmo. Caramba, Jordana Forte te escolheu, Lipe. Pois é, né? Eu nem achava que ia ganhar. Firmei no pop, ela me escolheu, graças a Deus. A pista de House bombou ao som de um sucesso e contou com DJs conhecidos como Felipe Guerra. Já na pista de pop, a galera se jogou ao som de todos os hits dos últimos tempos. Teve até performances. No camarote do Fino, os meninos receberam presentes exclusivos da Cox e puderam compartilhar o momento com muita gente famosa. Como é que o cara avalia o seu bumbum? Como é que é esse processo? É assim, eles medem, né? E tal. Enfim, é porque de uma certa forma é um instrumento de trabalho, né? Já foi capa de vários CDs, enfim. Pensa que é de silicone, não é de silicone, já respondendo. Eu quero ver a maçã que é tão famosa. A gente pode ver? Olha, olha isso, gente. É uma maçã de fato. Não tem como confundir. Aqui na Jukebox, é uma festa da diversidade. Tem pra todo mundo, né? Cheio de homem bonito. Tá assim, ó. Menino, não deu ainda de ver muita coisa não, mas assim, tá bom o negócio aqui, ó. E a Jukebox tá de parabéns. 100%. Eles evoluíram como equipe, a festa tá linda, tá num lugar maravilhoso. O Vivo Rio é um lugar de grandes shows e eles arrasaram na produção da festa. E muito. Parabéns, tá, Ju? A Jukebox é sempre uma explosão, inclusive de sentimentos. No Camarote do Fino esteve presente também Dona Sônia, mãe de Carol Bandeira, a responsável pela criação e produção da festa. Ela se emociona ao ver o sucesso da filha que tanto apoiou. Ela é linda, sabe por quê? Porque é muito bacana ver mães que apoiam suas filhas. Para as mães que aceitem os filhos como ele é, não é o que a gente sonhou pra gente. Mas eu tenho muito orgulho da minha filha. Muito, muito incentivo que ela depender de mim. Eu vou estar ali no dia a dia com ela. Dei no iniciozinho, começou lá em casa. Eu sabia que ela ia vencer. Não acreditei que chegava nesse ponto. Mas acho que ainda vamos crescer mais. Eu fico muito orgulhosa. Muito, muito mesmo. Chegou a hora dos DJs finos tocarem. Vini Mota bombou ao lado de Diego Valente. E Lipe Amorim fez uma dupla e tanto com Jordana Forte. Eu toco de tudo, porque realmente eu sou muito eclética e eu gosto de ouvir dançar de tudo. Então toque o que realmente goste. Porque isso é o mais importante. Porque é essa energia que você vai passar pro público. Shows, performances, atrações incríveis, uma decoração impecável e uma galera bombástica. Essa foi a Jukebox que marcou o mês de julho. A gente agora fica por aqui, esperando pela próxima. A gente agora fica por aqui, esperando pela próxima.